Tá tudo certo? Tá tudo bem? Então vamos lá, vamos para mais um vídeo. Temos que mostrar que o nosso coisado está bem. Então vamos lá. Alô, estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal nosso. Agora é o nosso canal. Vocês conheciam como o canal do Dr. Gore, mas agora é um canal hackeado. Canal hackeado, é. Eu vou colocar aqui, a gente tem que colocar os coisas, né? Eu não sou o Dr. Gore, eu sou o hackeador. Eu hackeei o canal e já era. Então hoje, no canal, no final do vídeo, vocês vão ficar sabendo porque nós ainda mantemos o Dr. Gore sobre cárcere na privada e qual é a nossa pedida de recompensa que ele não deu ainda. A hora que ele dá a recompensa, nós libera ele e libera também o canal. Mas hoje, nesse vídeo, aproveitar que nós estamos com o canal aí para nós, parado, e vamos dar três dicas de como você se livrar do mau hálito. Beleza? Então tá bom. Mas eu tive que fazer muitas pesquisas, né? Para falar para vocês do mau hálito. Mas vamos falar a primeira coisa. São top três dicas que você vai se livrar do mau hálito para sempre. Tá bom? Ah, eu não estou aparecendo na tela. Agora sim, eu estarei aparecendo. Eu sou o hackeador. Então é o seguinte, a primeira dica. Dizem que se você usar fio dental, você escovar o dente, você lavar a boca com vareque, você mastigar um pouquinho de sabão em pó, diz que essas coisas ajudam. Mas é mentira. É tudo mentira isso. É tudo mentira. Não adianta chupar bala sete belo também, que a bala sete belo não dá e deixar a sua boca coisada. E outra coisa que não adianta também é o house. O house só deixa a sua boca gelada. Se for beber água, ela fica gelada mesmo, ela tá no quente. Mas isso não tem nada a ver. A primeira dica. Prenda a respiração ao conversar com uma pessoa de mau hálito. Eu sei que tem muitas pessoas que têm os problemas do mau hálito e elas sofrem por causa disso. Mas eu não estou falando de você que sofre por causa do mau hálito. Eu estou falando de você que faz as outras pessoas sofrerem pelo seu mau hálito. Principalmente você, meu amigo. Eu tenho um amigo que é da nossa gangue, que nós sequestramos o Gore. O nome dele é Sumitério. Você é Sumitério. Você nos prejudica com o seu bafo de onça. Tá certo? Agora vamos para a segunda dica. Como eu disse para vocês, vocês viram no começo, todos esses livros aqui atrás. Aqui. Eu tive que ler eles para saber e chegar a essa segunda dica. Nunca. Eu disse nunca. Nunca converse de perto com alguém que tem a boca coisada. Senão, você vai ficar coisado para sempre. Tá certo? Então, esta é a segunda dica. Nunca converse de perto com alguém que tem a boca coisada para não coisar você. E como já dissemos, não adianta oferecer um house para essas pessoas que elas não querem. Agora, se você oferecer uma cebola, ela vai comer. Mas ninguém anda com a cebola no bolso. Então, talvez a pessoa com o bafo de onça ou Sumitério anda com a cebola no bolso para sempre estar comendo uma cebola. E agora, a terceira dica. Fazer um curso no Tibete que ensina você a desativar os seus sentidos. Você vai desativar o sentido do... Qual é o sentido que cheira as coisas? Espera aí, deixa eu mandar... Eu esqueci qual que é. Então, meu celular está aqui. Tá certo? Ué, está desligado. Aí, está certo. Qual o sentido que usa para cheirar? Ah, é o olfato. O olfato, você consegue desligar o olfato. Mas, você vai ter que entrar na Deep Web para procurar um curso desse, porque esse curso não é disponível para muitas pessoas. Tá certo? Então, essas são as três dicas para você evitar o mau hálito. Prenda a respiração ao conversar com alguém que tem a boca coisada. Nunca converse. Nunca converse de perto com alguém que tem a boca coisada. Eu acho que essa segunda dica não vai funcionar, porque as pessoas que tem a boca coisada gostam de conversar de pertinho. Cadê? Não tem nada aqui para mim usar de coisa. Então, elas gostam de conversar de pertinho. Então, esse vai ser um problema. Mas, tente isso. E faça o curso no Tibete, que desliga os seus sentidos. Mas, depois, você lembra de ligar, porque se você desligar, você vai ficar pensando que você está com Covid e você não está com Covid. E, quero mandar um alô para o meu amigo Sumitério e dizer para você, Sumitério, não adianta você chupar house. O cheiro do house com o cheiro da sua boca deixa a gente coisada. E agora, vamos para a informação do final do vídeo. Você já deixou seu like? Deixe seu like, senão nós não vamos devolver o canal do Gore. E nós só não devolvemos o canal ainda, porque nós pedimos uma recompensa. É recompensa que eu falo? Não, não é recompensa. O que a gente pede quando sequestra uma pessoa para poder devolvê-la? O que é? E não sabe, ele não sabe também. Mas, tudo bem. Quando nós pedimos o A, quando a gente sequestra a pessoa, o dinheiro que a gente pede, como que chama? Isso, resgate. Então, nós pedimos o resgate para o Gore e ele não deu o resgate para nós. Enquanto ele não dá o resgate, não vamos devolver o canal. Então, antes que eu diga, deixe seu comentário, deixe seu like. Se você quer o Gore de volta, peça para ele fazer isso. Passar para nós o e-mail e a senha para entrar nesse canal. Para nós dominar ele por completo. Está certo? Então, é só isso que eu queria dizer. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não. Só vou mostrar o meu covil. Rápido o meu covil. Tem aqui uma florzinha. Cadê? A flor está aqui. Tem uma florzinha. Mas isso, é o de menos. Peça para ele nos dar o resgate e só assim o canal votará para ele. Quem fala com vocês é o hackeador. Eu não sou o Dr. Gore. Até a próxima. Tchau. Tchau.